Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É neste ponto que eu quero chamar a sua atenção, e talvez você se pergunte, mas que princípio, que início Deus criou essas coisas? Em primeiro lugar, nós temos que compreender um pouco do original bíblico, mas para muitos que não têm acesso, se torna muito difícil, porque a palavra no início ou no princípio criou Deus os céus e a terra, e quando se diz isso faz um ponto na escrita da Bíblia Sagrada, e quando no princípio nós temos uma vírgula. E para entendermos isso, nós temos que compreender a palavra no original. No original hebraico, a palavra escrita para princípio é Bereshit, que quer dizer Gênesis, começo, início, e também, numa tradução mais simples, se refere à cabeça. Início também quer dizer cabeça. Quando nós olhamos para a criação do ser humano, e quando ele vai nascer, nós sabemos pela lei mais simples, a criança vem ao mundo, e a primeira parte que se sai é a cabeça da criança. É na cabeça do ser humano que estão os pensamentos, os desejos, e, enfim, é de onde sai todo o entendimento humano. Então, quando Deus diz, no princípio, ele estava dizendo, olha, a mente por trás de toda a criação é Deus. Foi ele que, no princípio, formulou e criou todas as coisas. Então, Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus se põe a criar algo, ele cria da melhor maneira, do modo melhor a se fazer. Quando se está falando, no princípio, a palavra Bereshit, está dizendo, olha, no começo de tudo, antes que tudo existisse, Deus criou os céus e a terra. É isso que nos diz o texto original. É que Deus, como o início de tudo, sendo ele a cabeça da criação, sendo ele o projetor de toda a sabedoria, de toda a ciência, de todo o entendimento, ele diz para nós, no princípio eu criei os céus e a terra. Deus se dispôs a criar, porque ele quis o bem de toda a humanidade. Deus não cria nada sem um propósito. Para tudo o que Deus criou, existe um propósito maior. Então, Deus sendo o arquiteto do universo, a mente projetora de toda a criação, Deus criou todas as coisas no princípio. O versículo de número 2 diz assim, Um texto mais original, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, A Bíblia nos diz que a terra estava desolada. Ela entrou num estado de caos. Então, algo aconteceu aqui. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Mas o versículo 2, no original, nos diz que a terra havia se tornado um caos. É neste ponto que nós entendemos a citação que Jesus nos diz que o diabo caiu do céu como um raio. E acredita-se aqui, em um termo científico, que foi neste ponto que a terra foi destruída. Onde os dinossauros e os grandes animais vieram a deixar de existir. Porque a terra havia se tornado um caos. Nela não havia, mas a vida que Deus, originalmente, havia criado, como plantas, animais e outras coisas. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das alas. Pois bem, o que este movimento traz? Quando nós olhamos já para a criação do ser humano, Nós sabemos que o ser humano, ao ser criado no ventre de uma mulher, Ao ele ser desenvolvido, Ele está envolto por uma bolsa de líquido chamada de líquido aminoádico. É neste líquido que a vida humana começa a se desenvolver dentro do ventre de uma mulher. Olhando para o universo, quando Deus resolveu reciclar o planeta Terra, O Espírito de Deus está se movimentando sobre a face das águas. Observe que a criação deu-se início através da água. É o princípio ativo principal para a formação de seres vivos. Quando uma expedição vai a um planeta que seja além do nosso, ou na Lua, A primeira coisa que esses cientistas procuram nesses planetas são fontes de água. Rios extintos, lagos, mares e oceanos. Por quê? Porque sabe-se que pela água vem a vida. E assim foi o princípio, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava dando vida à criação. João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A outra palavra que define o princípio desta feita no original grego, Nos traz a seguinte palavra grega, Enarkei, ou Narkei, que quer dizer princípio, o início da criação, onde tudo começou. Então, se tudo teve um princípio, a partir de Deus, este princípio começou. A partir de Deus, o Todo-Poderoso, o ser incriado, ele é antes de tudo e de todos, Antes de toda a criação, ele no princípio, pela sua palavra, Trouxe à existência as coisas que não são. Então, esta é a nossa palavra para você hoje. No princípio, Deus criou. Então, no princípio, Deus criou. Com isso, Deus também criou o ser humano, você. Pense bem nisso. Você é a criatura de Deus. Você está no princípio da criação de Deus, na forma de Adão. Então, Deus também criou você. Se gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado. Fica com Deus em Cristo. Jesus.